Quem nunca se perguntou como ia ser bom ter duas mulheres? Você chegou atrasado de novo, né? Eu aposto que você tava na parra. Você foi no mercado, né? Pagou as contas no banco? Você não pegou nosso moleque na escola? Sabia que a minha filha não devia casar com esse traste? E eu então, minha filha, tira a minha princesa de casa pra mim morar nesse lugar cheio de cheiro de moço? Às vezes não é tão bom assim, eu sei. Mas à noite você pode ter uma recompensa, né? O que você tá me dando? Nem vem que eu tô com dor de cabeça hoje. E às vezes nem a recompensa você tem. Garotão, não. Hoje é dia de tratamento de beleza, Tiago. E a coisa sempre pode piorar. É exatamente isso que moradores de um bairro lá na Bahia estão passando. Eles estão no meio de duas prefeituras, mas nenhuma delas se importa com eles. Aqui é um condomínio que foi feito a partir de 1968. Nós não sabemos a quem pagar o IPTU. Se pagamos a Salvador, lá o efeito. Quais são os problemas que tem que resolver aqui? Todos. Iluminação, segurança, pavimentação de rua. A gente não tem nada, serviço nenhum. Você já recebeu cobrança de Salvador e de Loura de Freitas? Loura de Freitas, exato. Você chegou a receber durante algum momento pra pagar os dois? Sim, eu tenho em casa, Salvador Loura de Freitas. Até ano passado. Até ano passado chegavam os dois? Eu não paguei. Mas lá na prefeitura de Salvador está inscrito. Mas chega? Chega. Maravilha. Chega a conta de todos os cantos e ninguém dá nada pra senhora, né? Serviço de lugar nenhum. Essa coisa aqui de divisão está tão grande na Bahia que olha só, o cara tem um tênis vermelho e um tênis azul, tá ligado? Esse aqui é o de Salvador e esse é o de Loura de Freitas. Assim é a situação, bicho. A situação é difícil, realmente é muito difícil mesmo, porque eu ando de moto aqui, eu sou mototaxista da cidade, eu tenho um cliente aqui, eu tô sempre trazendo material aqui, eu tô com a quentinha aqui, a cliente tá ali esperando a quentinha. E eu sofro também pra passar aqui de moto, eu tenho que dar uns arrudeios aí. Pode estar um de uma cor, outro de outra cor, mas pelo menos dois estão sujos de barro. Dois estão sujos de barro. Nós temos aqui a comunidade aqui que não acreditamos mais, certo? Não só na prefeitura de Loura de Freitas, como na prefeitura de Salvador. O Itagi, 547, Pará do Flamengo, Salvador, Bahia. O Itagi, 547, Lote, Mar e Sol 2 e Pitanga, Loura de Freitas, Bahia. Cara, onde é que a gente tá, bicho? Tem oito anos que eu moro aqui e a gente paga IPTU pra Loura de Freitas e fica nessa briga. Entendeu? E ninguém assume nada. Começa a estourar os canos de água, aí aquele problema todo. Pode ir pra Vinha e não sabe se é de Salvador, se é de Loura de Freitas. Aí você liga, chama um serviço e não pode. Agora o IPTU é pago pra Loura de Freitas a vida inteira. Quando requer algum serviço de Loura de Freitas, Ah, é de Salvador. Pode fazer porque o Ministério Público não deixa fazer obra numa área que é de Salvador, mas eles recolhem. Recolhem e eles conseguem. Se o serviço tivesse sido realizado, Então estaríamos satisfeitos. O problema é que o IPTU foi pago, prefeitos foram eleitos pra cidade de Loura de Freitas e o serviço não foi realizado. Quando o CPC disse que vinha pra cá, de repente está aí os homens da prefeitura de Loura de Freitas tirando todo o lixo. Aí isso aconteceu. Quer palma pro pessoal do CPC? O pessoal do CPC é muito bom. Vocês não trabalham pra prefeitura, é isso? Não, não trabalhamos pra prefeitura, não. Isso aqui, os nossos moradores do bairro, a gente conseguiu essa máquina e nós mesmos estamos fazendo isso aqui. Somos moradores do bairro. Porque eu estava lá de fora e falei, meu, os caras começaram o trabalho agora na prefeitura, então isso aqui não é nem na prefeitura. Não, não, isso aqui é morador que está fazendo porque não passava carro aqui. Se a prefeitura não faz, os moradores têm que... Não tem que fazer aí, proibiram nós de fazer. Proibiram? Proibiram nós de fazer, essa aqui é a parte. A gente não faz e se vocês fizerem, a gente pune vocês. Pune vocês, isso aí. Estamos solicitando aqui o pessoal entrar anos, anos, pedindo pra prefeitura vir aqui. Aí um joga pra Salvador, outro joga pra Loura, outro joga pra Salvador, Loura e ninguém recebe. Mas todo mundo recebe o imposto. Imagina que a situação dos duques do sorveteiro aqui com o carrinho seja difícil pra andar com tanto buraco na rua, né? O sorvete derrete todo. Pelo amor de Deus, prefeitura de Salvador, o sorvete aqui do Reginaldo está derretendo porque ele não consegue chegar nas casas. Isso é um problema sério, bicho. Criançada sem sorvete. Agora, meu amigo sorveteiro, a gente vai na prefeitura pra tentar resolver esse problema. Nas duas, a gente vai na de Salvador e na de Lauro de Freitas. Só que tem uma chance de não abrirem espaço pra gente lá, de falarem que não vão consertar nada e que se dane o povo. Eu tô meio preocupado com isso. Todo mundo gosta de sorvete, não é isso? Sim! Maravilha! Sorvete pra todo mundo na conta do CPC! É! Maravilha! Vem comigo! Olha só, tem de limão, tem de coco! Que é de chocolate! Que é de chocolate? Vamos andando, vamos andando! Tangerina, tem de tangerina? Sim! Cadê? Tangerina pra gatinha, maravilha! Vamos nessa, pra prefeituras resolver essa parada. E começamos pelos representantes de Lauro de Freitas, o procurador Rafael Barreto e o secretário de governo Marcio Leão. Secretário, me diz uma coisa. Por que o pessoal paga imposto pra Lauro de Freitas e não consegue obter nenhuma melhoria, nenhum serviço vindo daqui? Essa situação gerou um embrólio jurídico que nós, ao recebermos a gestão no ano passado, juntos com o Salvador, viemos tentando juntos resolver a situação. O que não vem dando muito certo, que a gente estava andando nas ruas lá de Pitanga, barro puro na rua. Alugaram máquinas pra poderem trabalhar. Quando a gestão atual assumiu, ela se deparou com algumas situações, como por exemplo, recomendações do Ministério Público para que não prestasse algumas férias de competências lá, porque não seria a área territorial de Lauro de Freitas. Eu tenho dificuldade em acreditar que o Ministério Público recomenda pra que uma prefeitura fale, não, olha só, não mexe na rua, porque esse é problema de outro lugar. Isso aconteceu? O senhor tá dizendo isso? Bom, isso está documentado. Peraí, Rafael, olha só o que o Ministério Público do Estado da Bahia disse para a nossa produção dois dias depois. Não há qualquer recomendação no sentido de que o município se abstenha de realizar serviços públicos no local. Esse nunca foi o objetivo da recomendação. Então a aprovação do Rafael é uma mentira. É um problema histórico, isso é algo que aconteceu há tanto tempo. Por que continuaram recolhendo imposto? A secretaria aqui tá diante de um documento público oficial. Então a gente vai precisar da atuação do Poder Judiciário, que é quem tem o poder gerencial sobre todos os cartórios, pra determinar que os cartórios façam alteração das matrículas. Então a cobrança de PTU partiu dessa documentação. A reclamação que eu tenho da população de lá é que faltam os serviços. Tá deixando a desejar ainda? Olha... Porque você não vê como uma situação cômoda? Um erro, um erro de burocracia, de papelada, foi feito e o Lauro de Freitas hoje recolhe o IPTU de um monte de gente e não dá de volta pras pessoas. Porque eu estive lá, não é que me falaram, eu estive lá. Não é um erro muito conveniente pra vocês? Primeiro que não é cômodo, pra gente é super incômodo saber que aquelas pessoas estão passando por essa situação. Só que a gente se incomoda de saber que tem pessoas lá que ficariam desamparadas, porque Salvador não iria assumir. Agora tá na mão de Salvador, vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. E lá fomos nós, pegar 30 quilômetros de estrada até Salvador. Eu tenho um amigo que mora ali no loteamento 2 de Mirasol. Eu mando uma carta pra ele. Eu boto que a carta é pra onde? Pra Salvador ou pra Lauro de Freitas? Pode pra Salvador. Nós estamos resolvendo um problema do passado, assumindo a responsabilidade por todos os serviços públicos, luz, lixo, asfalto. Todos os serviços da Prefeitura de Salvador irá disponibilizar naquele local para resolver um problema que remonta a 15 anos atrás. O que pode ser feito pelo pessoal que mora lá? A partir de 1º de janeiro, todos esses imóveis serão recadastrados pela Prefeitura de Salvador e serão tributados por Salvador. Como é que o cara que mora lá em Pitanga, que é lá no dos loteamentos de Marisol, ele acredita que realmente vai acontecer isso? Ele tá esperando há tanto tempo, as canelas todas sujas de barro. Como é que resolve isso? É um compromisso nosso. Vocês podem voltar daqui a 60 dias e vocês terão lá a oportunidade de ver serviços sendo prestados de modo correto pela Prefeitura de Salvador. Pra que é asfalto? Pra que é asfalto, inundação pública e lixo, de forma correta. Daqui a 60 dias eu vou voltar aqui, vou voltar de gala com um sapato branco e eu não quero sujar meu pé em Pitanga. Fechado? Fechado. Maravilha. 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 Maravilha.